Mas apesar do impacto não ser tão grande, uma coisa é certa, sentiremos saudades do King James. Atenção, Lebron James e Stephen Curry se aposentaram. Qual o impacto da aposentadoria de Lebron James? Assunto sensível, assunto muito sensível. Vamos ver o que ele vai levantar aqui novamente, o nosso Mano Vinícius do Basca de Vila. Vamos lá. Lebron James é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E ao longo de sua carreira, colecionou inúmeros prêmios e recordes. Mas todo reinado, um dia chega ao fim. E com a sua aposentadoria cada vez mais próxima, a pergunta que fica é... Qual será o impacto para a Liga após perder a sua maior estrela? E é sobre isso que iremos analisar no vídeo de hoje. Salve Manos e Minas do Basca, o Mano Vinícius. E sejam bem-vindos ao canal. A popularidade da NBA caiu drasticamente após a aposentadoria do Michael Jordan. E demorou anos para que a Liga se recuperasse do golpe causado por sua saída. E um dos motivos disso foi a chegada de Lebron James. E hoje com a sua carreira chegando ao fim, muitos querem saber qual é o impacto disso para a NBA. Afinal, a Liga irá novamente perder um dos seus maiores nomes. E muitos especialistas já fazem as suas apostas nesse resultado. A origem da audiência da NBA. A Liga vem tendo uma grande crescente em sua audiência. Tanto nos Estados Unidos, quanto em outros países. E um dos motivos disso é a sua presença nos serviços de streaming. Assim como nas transmissões gratuitas do YouTube. Entretanto, apesar de tantas visualizações, os playoffs dos anos 2000 para cá não superam o número de espectadores dos anos 80 e 90. E isso acontece por um motivo um tanto quanto curioso. Mas apesar dos fãs quererem ver uma Liga cada vez mais competitiva, com grandes estrelas em todas as franquias, o grande público que era uma dinastia, comandado por um jogador... Ah, tira isso! Uma rivalidade de parar as massas. E com certeza, sua mente já se lembrou de dois times que atendem a esses requisitos. Que foi a insana rivalidade que salvou a NBA de Magic Johnson do Los Angeles Lakers versus Larry Bird do Boston Celtics. Nós vamos assistir o documentário dessa época aí. Ah, Jota, não assiste o Velharia. Beleza, irmão, volta outro dia. Mas nós vamos assistir. Merecemos isso! E claro que temos a icônica década de 90, que teve como protagonista o Michael Jordan do Chicago Bulls, pelos grandes rivais dos Bad Boys do Detroit Pistols, assim como a dupla de Carmelone e John Stockton do Utah Jazz. Nessa época, a administração da Liga era feita pelo comissário David Stern, que primeiramente aproveitou da rivalidade dos Celtics e Lakers para fazer o Larry Bird e o Magic Johnson o rosto da instituição. E depois passou a coroa para o Camisa 23. E a era Jordan midiaticamente foi surreal. Tendo alguns comerciais icônicos, como o do McDonald's, da Nike, da Gatorade, entre outras marcas, e aparecer em filmes e seriados, como Space Jam e Eu, a Patroa e as Crianças. E com isso, a popularidade da NBA passaram a ser mundiais. Todavia, essa estratégia teve um ponto fraco. E foi quando o Alarmador resolveu se aposentar, a audiência da Liga simplesmente despencou, principalmente nos playoffs. E foi por isso que a NBA teve que tomar uma nova direção para salvar a Liga. A mudança de direção. Como muitos acompanhavam a NBA só por conta do Michael Jordan, a Liga teve que ter novos rostos. E foi aí que surgiu a dupla de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, assim como o polêmico Alan Ivers. Mesmo assim, a audiência dos playoffs dos anos 90 só foi superada nos playoffs de 2017, que teve a grande final entre o LeBron James do Cleveland Cavaliers versus o Golden State Warriors de Steph Curry e companhia. E olha que o LeBron James chegou muito hypado na Liga, saindo direto do High School para a NBA. Sábado, LeBron Day, você está convidado. Sendo aquele que poderia chegar no Michael Jordan ou superá-lo. E ele fez jus às expectativas, pois atualmente impressiona por sua vasta coleção de prêmios e recordes. Porém, foi somente em 2014 que ele passou a dividir o protagonismo da Liga com Kobe Bryant. Que foi justamente quando Adam Silver assumiu como comissário da NBA, aplicando uma estratégia diferente do seu antecessor. E a mudança na estratégia foi a seguinte, que ao invés de concentrar os holofotes em apenas um ou dois jogadores, o novo comissário resolveu focar na base já construída, dividindo os holofotes com as estrelas presentes. Como o Kira, Steph Curry, James Harden, entre outras estrelas que ficaram populares ao redor do mundo. Com o passar do tempo, o número de grandes astros aumentou radicalmente. Onde atualmente temos caras como Jabberon, Locadont, Yannis Antetokounmpo, Treyong e entre outras. Essa lista é extensa e vai aumentar ainda mais. Até porque já temos nomes promissores para isso. Como é o caso do Paolo Banchero, Victor Uyipayama e Scott Hanger. Claro que no topo está o LeBron James, que além de tudo, ainda fomenta uma das discussões mais polêmicas da liga. Sobre quem é o verdadeiro GOAT. Inclusive, nem os jogadores chegaram no consenso para isso. E aqui no canal, eu já falei sobre esse assunto. E que se você ainda não viu, tem um link aqui na descrição. E um cardzinho aqui, ó, pra depois você dar um check. O real impacto da aposentadoria. Então, cara, eu acho que, sobre o último ponto que ele comentou, né? Sobre a estratégia do Adam Silver. Primeiro, o Adam Silver, cara, claro que ele não faz... Ele não acorda... Pô, tive uma ideia, óbvio, né? Toda uma equipe. Mas falando do patrãozinho Adam Silver, cara, sinceramente, eu acho que essa estratégia, de fato, eles tiveram. Mas isso também muito por conta das redes sociais, né, cara? Que ajuda a fomentar muito rápido qualquer jogador, né, cara? Assim, muitos jogadores... Pô, o impacto do Anthony Edwards esse ano nos playoffs foi assustador. Óbvio que ele tem personalidade pra isso, né? Ele é um maluco, né? Pô, ele chutou uma bola de três pontos e gritou na cara do Goubert, que é amigo de time dele. Uma loucura. Ele é um doente do bem. Então, assim, você vê. Olha como um jogador, ele literalmente vai pra um canhão muito rápido, né? O jogador, ele é muito rápido jogado lá em cima em um hype surreal e a NBA consegue surfar nisso. Tipo, muito rapidamente. Não necessita somente de um ou dois jogadores, né? E isso vinha acontecendo muito. Acho que até no início do Adam Silver ali, no finalzinho ali do David Stern, que também aconteceu, né? Mas, enfim, eu acho que isso é mais pelas redes sociais, mais pela forma rápida que a informação chega e o Adam Silver consegue fazer isso muito bem, de fato. Do rei, pela forma que segue a administração do Adam Silver, é seguro dizer que quando o King James se aposentar, a queda de audiência e faturamento será bem menor do que foi com o Michael Jordan. Pois hoje, os holofotes estão divididos em diversos jogadores e muitos fãs têm diversos ídolos que não incluem o Camisa 23. E as franquias que antes tinham pouca expressão, hoje já contam com uma grande base de fãs. Como, por exemplo, o Memphis Grizzlies do Jammeran. Aê, aê, Gabriel! O time Evolvers do Anthony Edwards. O Atlanta Hawks do Trae Young. E, se você contar, os times clássicos, como o Boston Celtics e Jason Tatum e James Brown. O Philadelphia do Joel Embiid e James Harden. E o Denver Nuggets do Nicole Elkitt e Jamal Murray. Então, hoje, a chance de alguém deixar de achar a NBA, porque uma grande estrela se aposentou é bem menor. Mas, apesar do impacto não ser tão grande, uma coisa é certa, sentiremos saudades do King James. Atenção! Lebron James e Stephen Curry se aposentaram. Vai tomar no cu, Fluminense! E na sua opinião, quem vai assumir o lugar do rei? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveite que já está aí e deixe um like também, porque isso ajuda demais. Deixe o like aí. É que, cara, ainda agora teve um cara ali que perguntou, né? Por que esse... Cara, eu não odeio, de fato, os caras. Tipo assim, eu me dou o direito de ficar puto porque eles ganharam do meu time em finais. Eu posso? Ah, mas você é funcionário da NBA. Beleza. Quando eu estou lá com a NBA, eu dou a minha opinião sincera e mantenho a postura. O CNPJ fala lá e eu mantenho a postura de um bom jornalista da NBA. Eu não posso vir aqui e desejar que o Lebron James não esteja mais no meu caminho? Não posso? Aí é foda. Porra, eu fiquei 10 anos sofrendo, cara. Porra! Na final que eu vi depois de 10 anos, meu time perdeu pro Stephen Curry. Você quer que eu mame o Stephen Curry ainda? Que eu venho aqui e falo... Ai, dedinho. Ai, Stephen Curry, bolinha de três. Ai, que legal. Ai, night, night. Porra, cara. Pelo amor de Deus, gente. Me dá esse direito, cara. Eu fico puto com isso. 15 anos esperando a final. E o Curry foi lá e me ganhou. E o cara quer que eu venha aqui, irmão, o Stephen Curry. Ai, vai ser muito triste quando ele aposentar. Nossa, vai ser muito triste. E o cara quer que eu venha aqui.